Olá galera, eu sou a Laísa da fábrica Brasil Trailer e hoje eu vim apresentar para vocês esse trailer modelo trabalhar por fora, estilo trenzinho, as janelas são todas forradas de inox com luminárias de LED e amortecedor, temos as vitrines com aquecedor, com a divisão de vidro temos a caixa para embalagem caixa térmica toda inoxidável por dentro o caixa com as divisões outra caixa para embalagem fogão de uma boca temos o reservatório de água embutida com a pia e torneira uma caixa para o suporte do botijão com toda a instalação pronta o pedestal de fácil acesso para o cliente temos a bancada, temos a bancada com um fatiador para batata aqui temos uma fritadeira de 7 litros com a tampa o exaustor com a coifa meus amigos, agora eu vou apresentar para vocês, como eu havia falado esse trailer modelo trabalhar por fora, ele tem duas vitrines né, com o aquecedor e a divisão é isso aí meu amigo, a Brasil trailer sempre novo ano com os tops de fabricação de trailer 2021 para você que quer ter maiores informações, entre em contato com a gente até o próximo vídeo